E aí, K-popers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, reactam aí do episódio 17, o final de One Two and Meet Again. Admito que tô aí com o coração na mão, porque eu amei demais esse BL, e eu tô com medo também, porque eu sei que esse episódio vai ser tenso. Mas, bora lá, e aí depois eu vou comentando o que eu achei, tá bom? Então, go, 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 mas antes, intro! Voltamos, galera, bora lá? E foi! Eita, já começamos no choro. Ok. Tô vendo que esse episódio vai ser difícil. Jesus, como explicar pra uma criança? Ok, isso foi pesado. Gente, literal, o episódio tá em 1 minuto e 10 e eu já tô com vontade de chorar. Como é que faz? Ah, que ótimo, melhorou muito, só que não. Que ótimo! Ok. E agora você tá arrependida, né? É, isso eu tenho que concordar. É, isso eu tenho que concordar. Você podia ter demonstrado isso enquanto ele tava vivo, né? Eu sei que eu sofria, mas é verdade. Agora não adianta você ficar aí chorando e arrependida. Arrependida. Gente, literal, eu tô em quatro minutos de vídeo quase. E eu já tô querendo chorar um balde. Como é que faz? Lateral, meu olho já tá humido. Agora o outro, meu Deus. É uma dupla de paz. Isso. Tchau. 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 Gente, isso é muito pesado. Socorro. Isso é muito pesado. 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 pesado. Isso é muito pesado. Literal foi a parte 1 E eu já tô chorando Muito Como faz São 5 partes desse episódio Eu vou sobreviver Vamos lá, parte 2 Antes que eu perca a coragem Ai, que ótimo Voltou a me ocupar Me tendo um piripaque E aí Para mim Você está aqui 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 Eu gostaria de ir lá. Eu gostaria de ir lá. Eu gostaria muito de ir lá. Quem é que é que... Euico, não é? Euico, não é? Euico, não é? Euico que você é um Ohm... Euico que euico que você... Euico... Euico que você é um Ohm... Acó! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É o que você não me diz. Você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Eu vou estar aqui. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Não me deixei. Por favor. Eu me deixei. Eu não me deixei. Eu deixei. Eu sou eu. Se você me deixei. Mas eu quero dizer que você não me deixei. Não é assim, Palme. Você gosta de mim. 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 Meu Deus. Meu Deus. Não tem nada. 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 Meu Deus, ele vai demorar Meu Deus, a atuação do Fluke. Não. Pico. Não, Pico. Não. Pico. Pico! Pico! Não. 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 Não tem nada de ver com você. Você não tem nada de ver com você. Meu Deus... O que você acha? Você está muito feliz do que você está no meu pai? O meu pai... Não é assim? É um dia que você está no meu pai. O meu pai já está no meu pai. O que que adianta vocês guardarem o apartamento, o prédio? Não adianta nada, seus filhos morreram porque vocês agiram. O que não, seu filhos morreram pequena tenta nesta sua vida. Nesta sua filha, seu filhos não tinha afimada, seu filhos morreram com esse filho. Você tem o seu pai, você tem muito medo. Você tem o seu pai. Você tem o seu pai. Você tem o seu pai até que você se torne. Meu Deus, Parmy, para de chorar. Eu não quero mais chorar. Eu literalmente dei uma acalmada, mas se o Fluky voltar a chorar assim eu vou junto de novo. Eu sou o Fluky, que fazia que todo mundo seia jai de mim. Eu me desculpe... Por favor... Eu não sei se você gostou Combini? Agora eu tenho que lhe para estar com a minha casa. Eu entendi, quando eu estava tudo aqui, eu estava esquecido e 밥ou que ia morrer. Eu queria ir para ir para ficar com eles. Eu teria que isso iria para mostrar tudo o que vocês viram para mudar o que eu vejo. Eu não sei nem que não vou fazer nada. Mas eu vi na minha casa. Não, 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 não Eu não me lembro. Eu me lembro que você morreu até aqui. Eu não me lembro de encontrar a minha irmã. Você está me lembrado. Você está me lembrado. Por que? É o que eu fiz para todos os homens. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Mas agora... Eu amo você. Me e não. Me e não. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Não dá. Não dá. Eu vou chorar esse episódio inteiro, sério. Imagina a coitada da mãe do Parmy aí. Tipo, literal, vendo o filho lidar com a vida passada sem poder fazer nada. E o irmão. Eu acho que você é um cara queira. Se você não pode fazer nada. Se você não pode fazer nada. Você pode fazer nada. Você pode me ajudar você. Eu me errei, eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu perdi. Eu perdi o meu filho, mas eu perdi. Eu me perdi mais alguma coisa na pessoa. E não vai acabar vivendo E não vai ter que me desculpar E não vai ter que me desculpar Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. não, não, não. Não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. Não, 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 não. Gente, mas conseguiram deixar o fluxo real com as olheiras, tipo... Eu não sei se isso era cansaço ou se... Você vai comer algo? Eu vou comer tudo, né? Eu vou comer tudo antes, e eu vou comer tudo antes. Eu vou comer tudo antes. Ok, ele literal está tomando sorvete do pote Por que eu estou com pressentimento ruim? Tipo, está uma cena fofa, mas eu estou com pressentimento ruim, como faz? Alguém nervoso temos aqui E esse medo? Ok Você fez a pergunta do ano Ok Eu admito que essas pernas do Wong, mesmo nesse clima, mexem comigo Ok, foco Ok, ele vai dar um beijo Ok Um selinho Ok Oi Você... Oi Eu também quero saber, gente Ok 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 Isso foi pesado Ok Para o dia Jogou 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 Cid! É isso aí! Você tem muito cuidado com esse tipo de coisa. Você tem que comer um pouco mais alto. É isso aí. Você pode comer tudo isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu já vou comer isso aí. É isso aí. Eu acho que você tem alguma coisa. É isso aí. A miséria dos três na série foi muito fofa. O Jim, pelo visto, tá focado no treino. É, mas pelo visto eles ainda tão meio assim. O Jim, pelo visto, tá focado no treino. O Jim, pelo visto, tá focado no treino. O Jim, pelo visto. O Jim, pelo visto, tá focado no treino. O Jim, pelo visto, tá focado no treino. O Jim, pelo visto, tá focado no treino. Tá, então eles não chegaram a terminar. Então meio que eles ficaram se falando por mensagem sem se ver. O Jim, pelo visto, tá focado no treino. 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 Gente, o Fluk, ele consegue passar no olhar as coisas. Tipo, o sentimento de estar confuso, de estar perdido, de ter esse... Ok, os dois estão num encontro? Ok Ok, esses dois são muito fofos Eu realmente queria que tivesse uma série deles Tipo, com eles dois de atores principais Ok Ok Então agora eles já estão mais livres um com o outro Gente, essa cara de apaixonado Ok O que ele vai pegar? ele vai pegar como chantagear o boy é ok então eles não estão mais com receio de se mostrar em público Del ok isso foi meio chocante ok tipo eu sei que ela gostava dele mas o que é que ela gostava de ver O que é isso? Você tem que comer tudo? Obrigado por você. O que? O... Muito bem. O que? O que você tem que ver com você? Você tem que ver com você. Nono seu filho. Não então vamos nos perguntar. Vamos com a casa. Vamos nos perguntar antes... Vamos antes. Não há nada. Vamos ver com. Vocês estão nois falando? Qual some. Vamos nos perguntar antes. Todos estão aqui. Vamos para fazer o assunto antes. Vamos para o dentro. Vamos lá. Achei e algo, vamos lá. Vamos para sempre. Estou tirando antes. Vamos nos perguntar antes. Gente, o boy de real não assumiu nem pros amiguinhos, ok. Gente, ok, não é o tipo de coisa que você grita no meio da rua, mas tudo bem, ok, 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 isso foi fofinho. Não entendi de onde veio, mas isso foi fofo. É claro, é pra Del, ele tá dando... Você também falou a mesma coisa na outra vez. Não entendi de onde veio. Não entendi de onde veio. Não entendi de onde veio. Então, é verdade. Ok Meu Deus, ok Até pra pedir pro boy acompanhar Meu Deus, ok Isso é tão manal que dói um Um pouquinho Meu Ok Meu Deus, ok 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 Acontecimentos da manal foi assim Mas tudo bem Vamos lá Última parte Ai meu Deus, já é a última parte Eu tô triste Eu não quero que acabe Tipo, eu tô melhor Porque eu não chorei tanto No último episódio Mas eu não quero que acabe Como faz Ai, vamos Ele ainda tem sonhos? Ai, tím ninho Não sabia do que Não falo que você quer Bira pra pedir Ai, tím ninho Quem é? Não falei Eu tô Tím tím Eu tô Tím tím toco-co-co-dip Eu vou te dar uma olhada para ele. Nossa! Então eles apareceram no sonho do Parmy para agradecer e demonstrar que estão bem agora? Tipo, que tudo se resolveu? Ai, não, não. Mano, pera, para. É sério, o episódio teve cinco partes. Cinco. Tirando que a primeira foi só coisa do passado, em todas as outras quatro o Parmy chorou. O Fluk chorou. Ah, que ótimo. Agora ele está vendo o On em sonho. Meu Deus. Quer dizer, o Dian. Ai, eu fico falando Fluk e On em vez de Parmy Dian. E aí, eu fico falando Fluk e On em vez de Parmy Dian. E agora ele está pensando no Dian. Vai atrás do seu homem, criança. Já está na hora de passar confusão. Vocês já estão tempo demais afastados. E, tipo, literal, é a última parte do último episódio da série. E isso, vai atrás dele. Ok, eu não esperava que ele estivesse aí. Tipo, não esperava, mas... Ok. Eu literal, achei que ele... Ai, meu Deus, ele está chorando de novo. Sério, o Fluk tem que ganhar algum prêmio dramático. Porque, Jesus... O coitado chorou mais nessa série do que qualquer um. Eu acho que ele está chorando. Ele teve o mesmo sonho? Será? Ele teve o mesmo sonho. Ok, foi por isso que ele brotou na porta do Fluke. Quer dizer, do Parmy. Ai! Gente, o olhar do On para o Parmy, para o Fluke, ou sei lá. Eita! Ok. Ok. 8.80, né? Você tá com saudade do boy e você quer matar toda a saudade em todos os sentidos. Ok. Meu Deus, ok. O pior é que eu imagino essa cena, tipo, é muito real o Fluke com vergonha e cócegas. Tipo, apesar dele tá fazendo o papel do Parmy. Tipo, no fundo, no fundo, ainda é Fluke essas reações. Gente, eles ficam muito fofos juntos. Eu realmente espero que chamem eles pra fazerem outras séries como casal. Então vai pra mim. O que eu sei? Ah, não diga. É claro que é real. Totalmente real. E vocês dois são totalmente fofos juntos. Tanto no BL quanto na vida real. Eles ficam muito fofos. Ok. Ok. O que eu sei? O que eu sei? Agora ele vai ficar repetindo isso, tipo, eternamente. Eita! Exato. Isso também me chocou. Essa cara do dia. Exato. Exato. Meu Deus. Chega de chorar. Exato. Pelo amor de Deus, chega de... Meu Deus. Esse episódio literal foi lágrimas. Lágrimas. Agora são lágrimas fofas de alegria, mas ainda é lágrimas. Por que ele quer a carteira? Esse é aquele papelzinho lá do começo da série. É mesmo. Uma aliança. Ok, isso foi fofo. Gente, olha a cara do dia. Ok, não é só uma simples aliança. É a aliança. Ok. Ok. Se... Se enviar um filho de novo... O que... Agora... Ele é um filho de novo. com o bairro A gente não vai embora Mas isso é algo importante E há um caso que você conhece hoje Ok, isso tá muito fofo E eu tô arrepiada de novo Beleza Ok 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 Ok, isso foi Muito fofo Ok 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 Que cena mais fofa Ok E acabou Acabou Como lidar com o fim desse BL Eu real não sei como lidar com o fim desse BL Eu acho que esse BL é uma das coisas que mais me marcou É como eles passaram um sentimento Tipo durante o BL inteiro Pra bem ou pra mal As coisas positivas e negativas E a atuação maravilhosa Dos atores que estavam ali participando Assim, realçando principalmente a atuação do Fluke Mas o Wong também atuou muito bem Os outros atores atuaram muito bem A Delma fofa A atriz da Del Que agora me fugiu o nome dela Mas Eles A amizade dos três Eles mostraram muito A importância de amizade A importância de família O preconceito O que o preconceito pode gerar O que é Como é difícil Viver um amor Fora dos padrões E eu acho que o que esse BL trouxe Foi que mesmo sem tantas cenas mais intensas Ele conseguiu prender o público de uma forma muito boa E conseguiu Passar uma mensagem muito única Então Eu realmente vou sentir muita falta E esse vai ficar aí no meu top de BLs favoritos Com certeza pra vida E Eu espero muito Ver Um BL do Do Bom Com o Prem E também Espero muito ver o Dian e o Fluke atuando juntos de novo E acho que é isso Desculpa que eu tô meio em choque ainda Porque não caiu minha ficha que acabou Que não tem mais Enfim Mas é isso galera Deixem seu like Se inscreva aí pro canal A gente se vê em breve Tá bom? Tchau 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 Tchau